Olá pessoal, estou aqui agora em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, na cidade que é a mais antiga aqui do estado, que é a terceira mais antiga do país, então não é muita coisa não, vou mostrar aqui a vocês os pontos turísticos, o dia que vocês estão vendo aqui não está muito favorável, mas é o que a gente tem para hoje, espero que vocês gostem, vamos estar tudo de bom que tem aqui na cidade. A cidade fica situada às margens da Baía de Babitonga e reúne mais de 150 prédios históricos, então assim a cidadezinha é muito bonita, como a igreja Matriz, por exemplo, que foi construída em 1793. A imagem de Nossa Senhora foi trazida em 1553 pelos espanhóis e foi feita em madeira. Museu História de São Francisco do Sul, o prédio foi construído em 1914 e é um local onde funcionava a câmara e a cadeia, além de abrigar muitos objetos antigos e boa parte deles doados pela própria comunidade. Bom, aqui era a solitária, né? O julgamento acontecia na parte de cima, na câmara e os presos já desciam para as celas e os mais perigosos vinham para essa cela especial, vamos dizer aqui, né? Música 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 O centro histórico inicia nesta pracinha e encontramos 150 prédios históricos. Música Mas na cidade toda há quatro centros e imóveis que são tombados como um patrimônio histórico arquitetônico nacional, desde 1987. Música O deck de madeira também é muito legal assim para fazer umas fotos e ter uma visão geral do centro histórico da cidade. Música 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 O Balneário de Paulas fica distante de dois quilômetros do centro histórico. Se tiver com tempo, recomendo muito que você faça uma visita a este local. Além de muito bonito, muito acolhedor, dizem que tem um belíssimo pôr do sol. Música 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 Música